Bom dia, sejam bem-vindos ao Meu Aconchego. É um prazer enorme apresentar esse programa que eu amo e ter a liberdade de poder entrar na sua casa para falar sobre arquitetura e design de interiores. Está no ar Meu Aconchego aqui na tela da Band. E só lembrando, não só aqui na tela da Band, como também nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Acessa, se inscreve, dá um like, fica ligadinho para receber todas as nossas notificações. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos aqui no Mundo Infantil de Filipe. E Larissa, como os planejados, como você planejar um espaço, ele nunca fica igual ao outro, né? É tudo muito personalizado, que é a palavra-chave que a gente usa sempre aqui no Meu Aconchego. Eu acho que para esse projeto em especial, Bruna, a personalização era a palavra-chave. E por isso uma loja de planejados nos atendeu tão bem. Porque ideias como convencionalmente a gente poderia sair e comprar uma cômoda. E eu queria desenhar e criar isso com esse nível de personalização. O puxador do armário. Então tinham detalhes que nesse projeto fazia, se necessário, essa personalização. É legal você ter desenhado a cômoda porque você conseguiu trazer, de fato, a personalização na frente das gavetas, no degradê de cor que você utilizou. E você fugiu da laca, né? Sim. A laca era uma questão aqui porque, tradicionalmente, para a gente ter esse degradê de cor, a gente optaria pela laca. Mas sendo um quarto de bebê que futuramente vai ser um quarto de criança, a gente sabe que a laca não vai oferecer essa durabilidade. Então foi super importante ter uma loja que oferecesse para a gente opções em MDF que causasse esse efeito visual do degradê. Você falou algo importante. Eu deixo registrado aqui para vocês que é uma dica fundamental, principalmente quando você procura um profissional, né? Um arquiteto, designer de interiores. É você ter um custo-benefício bacana na hora do seu projeto. Fazer um projeto para o bebê e já pensando nas fases de vida para que você possa simplesmente apenas mudar os acessórios de decoração, o papel de parede, mas que todo planejado ele funcione muito bem. Porque quando você modula um quarto, um espaço, um ambiente, você consegue ter uma funcionalidade muito maior do espaço. Sim. É importante pensar nessa transição porque quando a gente olha em níveis objetivos mesmo, o quarto de bebê tem uma durabilidade curta. Então ali está mexendo com o sonho, a gente tem que ter uma função que atenda o momento. Então precisa de um imobiliário específico, de um berço, de uma cômoda. Mas pensar nessa transição, nesse futuro quarto de criança é muito importante até para trazer uma opção de custo-benefício. A gente veio criando isso aqui para atender uma questão técnica. Existia um pilar que era uma coisa que me incomodava muito, que ele ficava aqui. Isso. E ele não tinha alinhamento com o quarto. Então a gente quis tirar partido disso para gerar uma solução que criou esse cantinho que hoje é uma cama com bicama que atende essa demanda de quarto de bebê, mas já foi projetada para um futuro de quarto de criança. Então, por exemplo, já está tudo aqui embutido. A gente tem essa proteção também que foi feita sob medida e a gente usou a palhinha. Ali no cantinho você abre um baú para você conseguir guardar os elementos do dia a dia. Então as almofadas, uma colcha. Então esse cantinho foi todo planejado, solucionando uma questão que surgiu e já planejando um futuro. Olha que interessante. Eu achei que você tinha uma viga por ter um rebaixo aqui, mas você tirou partido do pilar e fez um portal para assim fazer a iluminação embutida, já o cortineiro no planejado, né? E ornada no continuidade aqui é uma prateleira superior que vem dessa viga aqui, lateral. Na verdade eu tinha uma viga aqui nessa parede. Isso. Então eu trouxe esse alinhamento e a gente rebaixou, entendendo que ficou um cantinho muito mais agradável com essa ideia do rebaixo. E aí a gente já aproveitou para solucionar a cortina embutida e a iluminação embutida. Aí eu já vou complementar aqui o que a Larissa falou, porque atrás desses quadros aqui está toda a parte de elétrica, né? Sim. Por exemplo, futuramente tendo uma TV no quarto, já está tudo preparado, não é isso, Larissa? Pensando nessa transição, a gente deixou toda a parte de infraestrutura de elétrica pronta. Então a parte de TV, nessa parte inferior vai funcionar uma bancada provavelmente de estudos, então já tem toda a parte elétrica distribuída. Então é realmente pensar essa transição, né? De modelos de quarto para que dê durabilidade e para que você faça um investimento assertivo. Gente, olha como a madeira, ela aquece o espaço, né? A gente tem aqui um piso vinílico amadeirado, fácil de aplicação, de instalação. Ornou muito bem com o tom da madeira escolhida para os planejados, onde nos planejados você já conseguiu, né? Ter toda a produção do quarto, o guarda-roupa acômoda, a cama com bicama, o puxador do guarda-roupa, super interessante, ainda com estilozinho de galho, de árvore. Eu adorei que você trouxe essa ideia do piso vinílico, porque sempre é uma preocupação que a gente planeja o quarto como um todo, que fique de uma forma harmônica. Então, quando a gente foi para os planejados, eu já tinha esses tons todos escolhidos e a gente buscou um MDF que entrasse na mesma linha de cor para não causar um contraste visual. E aí a gente escolheu esse tom de MDF que vem para a parte da cama, bicama e para os puxadores. Como o tema do quarto é safari, a gente queria trazer um puxador diferente, não algo convencional, vendido. Então, a gente preferiu desenhar e a loja fez isso para a gente. Então, ele desenvolveu a minha ideia que foram galhos e a partir desses galhos são os acessos, são as aberturas da porta. Então, eu fiquei super feliz com esse resultado. Ai, que bacana! E aí você tem a madeira, você tem um bege, um off, e você tem o verde predominando na questão de trazer o tema do safari bem presente, marcante para o espaço. Sim. Então, a gente queria, na verdade, criar toda uma base neutra para que a gente pudesse dar espaço para esses toques de cores brilharem como a gente precisava no projeto. Então, a marcenaria, ela veio amenizando. E como é uma coisa que vai funcionar a longo prazo, as cores a gente pode usar em itens que tenham mais facilidade de troca. Então, papel de parede, com o tempo você cansa, você troca. Uma pintura, você cansa, você troca. E você mantém todo o quarto ali acontecendo uma durabilidade longa. Ai, eu vou chamar a atenção para um outro item também, que eu acho que faz toda a diferença no projeto, é a iluminação. O que valoriza ainda mais todo o mobiliário, né? Você tem aqui pouca iluminação, pontual, delicada e com charme, né? Algumas iluminações indiretas, que traz todo esse aconchego, eu acho que para o bebê, para a criança, em geral, né? Mas para um quarto de bebê ficou bem, assim, traz o lúdico ainda mais evidente. Eu gosto muito de planejar a iluminação pensando na situação. Então, quando a gente pensa num quarto de bebê, a gente tem que ter não só aconchego, mas segurança. Então, a iluminação, ela entra diretamente com isso. Se você pensar que você tem que criar uma atmosfera para que o bebê entenda que é dia, para que o bebê entenda que é noite, essa iluminação versátil, ela ajuda muito. Então, ter iluminação central, mas também ter pontos de LED, ter um abajur. Então, você conseguir ter esse controle de luminosidade, tanto natural, que aí vem a questão das persianas, como a iluminação artificial, é super importante e fundamental no projeto de um quarto de bebê. Eu acredito muito, Bruna, na importância de espaços com personalidade. Então, não adianta você só criar um espaço funcional, bonito, mas ele tem que traduzir, ele tem que passar alguma mensagem. E aqui a gente tinha uma temática, a gente tinha mensagens que a gente queria trazer. Então, esse quadro que tem A de surgir no céu cada vez que você sorrir, é uma frase que tem significado para a mãe, que tem significado para esse laço afetivo. Então, todos os detalhes a gente pensa com o mínimo de carinho para que dê esse efeito, para que dê essa ideia de você é pertencente, você faz parte daquilo. E que, no fundo, só reforça essa identidade de acolhimento, de aconchego e de memória afetiva. E, Bruna, algo que eu queria muito falar é da importância de você ter parceiros, como a Dalmobile foi aqui para mim, que eles conseguem pensar junto com você esse sonho. Então, eu tinha todas as ideias de personalização, do que eu queria trazer para esse cliente, mas você conseguir um parceiro que execute isso é fundamental. Muito obrigada, Larissa, por estarmos aqui, nesse quarto maravilhoso aqui de Felipe. E eu vou ressaltar também a importância de você contratar um profissional, um arquiteto, um designer de interiores, para poder te ajudar a sonhar e planejar da forma coerente, da forma correta, que realmente venha a surpreender. Porque tudo isso aqui é uma experiência, né, Lari? Sim, com certeza. Ter essa parceria de cliente, de arquiteto, de lojas faz com que você consiga trazer à tona esse sonho, transformar isso numa realidade. Então, eu assino embaixo em tudo que você falou. Muito obrigada a você que está em casa. Fique aí ligadinho que no próximo bloco ainda temos muito mais. Meu aconchego Oferecimento Emporio Magma Alcance sua personalidade no piscar de olhos Ogum já, há mais de 35 anos, construindo sonhos Oi, gente! Estamos de volta e eu estou aqui em Feira de Santana. E por que nós viemos até aqui? Inaugurou no dia 11 de maio o novo showroom da loja Ogum Já, que é nossa parceira aqui no programa e que tem trazido, assim, produtos de alta qualidade. Vamos conhecer? Vem comigo! Guilherme, tudo bem? Prazer poder estar aqui em Feira de Santana, nessa loja linda. Fala um pouquinho da importância de ter trazido a Ogum Já aqui para a Feira de Santana, para o mercado daqui. Primeiramente, muitíssimo obrigado pela presença. É um prazer receber vocês, essa equipe sensacional da Band, sempre super parceiras aí da Ogum Já. Ai, que legal! E vir para a feira, na verdade, foi uma decisão fácil, né? A gente já vinha desenvolvendo negócios com Feira de Santana, que tem uma gama de profissionais vastas, profissionais super qualificados, da loja de Salvador. E aí, aos poucos, a gente entendeu que valeria a pena montar um estúdio de especificação aqui, e a ideia foi desenvolvendo. E hoje a gente está aqui, nessa loja, né, que a gente quer proporcionar experiência de compra diferenciada. Diferenciada, né? Estúdio, assim, é uma generosidade sua, porque a loja está realmente um espetáculo. Me mostra um pouco. Vamos andar um pouquinho aqui para você me falar sobre essa amplitude aqui, como a criação do showroom surgiu, o que é que vocês pensaram em apresentar para o cliente? Na verdade, assim, o primeiro destaque que a gente quis mudar um pouco foi a tonalidade mais clara, né? Porque em Salvador a gente adotou uma identidade um pouco mais escura, de teto mais, de cores mais carregadas. Aqui a gente quis fazer o inverso, justamente para acompanhar essa tendência das cores mais sóbrias que vêm sendo utilizadas hoje pelos profissionais. O que é legal é que você mostra bem o leque de produto, né? Exatamente. É isso. Aqui foi até mais fácil, né? Porque a gente tinha um quadro em branco para trabalhar. Esse galpãozinho, na verdade, assim, estava bem cru. E a gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto do zero, diferente da nossa loja de Salvador, que já são casas antigas e aí já existe esse fator de limitação. Aqui não, aqui foi diferente. A gente conseguiu impor nossas ideias na prática mesmo. Você consegue, assim, falar um pouco de quais são as marcas que você consegue ter aqui? Porque você tem um leque muito diverso de produtos. É isso. Assim como em Salvador, os nossos fornecedores, eles permanecem os mesmos. A gente veio para ser a primeira revenda red de Feira de Santana. Então, hoje, louças e metais, a gente trabalha exclusivamente com a marca Deca. E aí a marca Deca carrega outras marcas interessantes também, a tiracola, digamos assim, né? Em revestimento, você tem ali a Portinari, que é um grande parceiro nosso, de mais de 20 anos. A gente já desenvolve bastante com a Portinari há muito tempo. Aí, fora do... A própria Seuza também, que é do mesmo grupo. Hidra, chuveiros Hidra, revestimentos Duraflor. E ali, depois, saindo do Scopa, a gente tem a Decortiles, a Liane, a Roca. Então, assim, a gente selecionou fornecedores de peso para nos atender aqui em Feira de Santana. Os melhores, né, Gui? Até porque... Gui, carinhosamente falando. Até porque a loja, ela não quer simplesmente vender um produto. Ela quer vender uma qualidade. Ela quer vender, como você mesmo falou no início aqui do nosso bate-papo, uma experiência. E aí o cliente, ele tem o conforto de ter uma garantia, de ter um excelente pós-venda, que é a maior preocupação hoje do mercado. É comprar um produto por comprar, mas não ter aquele conhecimento tão específico. Na maioria das vezes, aqui na loja, né, você atende muito profissionais, né? Clientes que vêm acompanhados de arquitetos, de design, que já passam essa confiança para o cliente. Mas em você ter um excelente pós-venda da loja, direto da loja, é um relacionamento que a loja cria com o cliente. E isso é importante. É, assim, como eu costumo sempre conversar com a nossa equipe, né? Produto a gente encontra em qualquer lugar. O que a gente quer proporcionar aqui é uma experiência de compra diferente para o nosso cliente. serviço, né? Oferecer esse serviço diferenciado. Desde a chegada ali na porta, né? Quando o cliente entra pela primeira vez na loja, até quando a gente conclui a nossa entrega. Então, assim, a cadeia de relacionamento que a gente desenvolve com o cliente vai muito além do produto. A gente quer realmente entregar serviço, experiência e produtos de qualidades para chancelar tudo isso que a gente está conversando. Algon, já tem quantos anos? Algon, já já tem 36 anos de mercado. Sob a minha gestão, tem quase 16. Então, assim, eu já estou caminhando há bastante tempo ali, junto com outros sócios. Mas, ao todo, nós temos 36 anos de mercado. E o que é bom, né, Guilherme, é que Feira de Santana, ela está muito bem centralizada. Então, aqui em Feira de Santana, a gente não acaba atendendo apenas o cidadão ferense. A gente abarca a cidade de Coité, Serrinha e várias outras. Então, a gente está, de certa forma, atendendo uma macro região ali que antigamente não era atendida. Não tinha essa gama de materiais oferecidos, assim, por uma loja. Eu vou falar que é uma loja realmente de referência. E quem vem... Eu sou suspeita, tá? Porque eu sou apaixonada pela Ogon, já. E a importância de a gente vir até aqui, a Feira de Santana, é para mostrar a vocês e convidar, né, a vocês profissionais daqui da cidade, né, profissionais da Redondeza, que nós temos uma empresa que vem trazer materiais de qualidade e com grande quantidade de produtos, o que valoriza muito, enriquece os nossos projetos e dá também possibilidade para os nossos clientes. Exatamente. Gente, vou até dar uma reforçada aqui que a gente tem uma gama interessante de produtos, inclusive no estoque. Então, para quem procura uma entrega imediata, precisa agilizar a obra, a gente está aqui para lhe ajudar também. Nossa, é excelente você falar isso. Porque os clientes, quando eles chegam lá no escritório, eles já querem a casa para ontem. Querem o apartamento para ontem. As demandas são, assim, imensas. Então, quando a gente fala da possibilidade, a gente tem um parceiro e que tem pronta entrega, isso é muito bom. Isso é muito bom vocês fazerem isso, sabia? Facilita muito a nossa vida. Que bom, que bom. Fico feliz. Espero poder ajudar mais e mais. Ajuda, Gui. Muito obrigada por estar aqui no meu aconchego. Obrigado, Bruna. Muito obrigada a vocês que estão em casa, que estejam curtindo o programa. É um programa totalmente dedicado à arquitetura, design de interiores, paisagismo, engenharia, né? Tudo ao redor aqui do segmento. E a gente quer apresentar para vocês o que arde melhor no mercado de decoração. Não é simplesmente fazer uma propaganda. É realmente falar o que é melhor, o que é de qualidade. Um beijo grande. Fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Tchau, tchau. Aqui na Ogunjá você encontra as melhores marcas e opções de revestimentos, louças, metais e eletros. Com atendimento personalizado e toda a segurança necessária, você pode escolher peças exclusivas para o seu ambiente e deixar o seu projeto ainda melhor. Na hora de construir e reformar, dê um toque de sofisticação e qualidade com os produtos que você encontra aqui. Ogunjá. Há mais de 35 anos construindo sonhos. Alameda das Espatódias. Caminho das Árvores. Meu aconchego. Oferecimento. MSC Construções. Sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox. Criando espaços únicos. Ambientes memoráveis. Estamos de volta e eu estou aqui no bate-papo super especial com o meu amigo Joilson. Especialista quando a gente fala de vidros e espelhos. E hoje tirando a dúvida de vocês que estão em casa sobre as portas de alumínio. O quanto ela traz uma caracterização para os projetos e uma funcionalidade também. Principalmente quando a gente utiliza as divisórias de ambientes. Né, Joilson? Isso, Bruno. É sempre um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre as novidades do nosso setor. Para decoração, para arquitetura. A gente já falou sobre esquadrinhas de alumínio. Já falamos sobre portas para ambientes externos. Portas de grande dimensão. E a gente vai falar um pouco sobre as divisórias de ambiente. Feito em alumínio e vidro, que substituem muito bem as portas de madeira, portas laqueadas. Porque é um produto bastante sofisticado. Que podem ser feitas em espelhos, em vidros pintados. E que está sendo muito utilizado hoje. Sofisticado e leve. Traz um pouco mais de leveza, tanto esteticamente quanto traz também na funcionalidade. No correr da porta. São portas que ao mesmo tempo que vem integrar os ambientes. Tem que ser com o material que vem estar harmônico com a decoração. Com o design que foi projetado. O ambiente. Até porque, hoje, eu sempre falo aqui do avanço da tecnologia. Que é de fundamental importância. Principalmente para o nosso setor de arquitetura e design de interiores. Onde todos os produtos, eles vêm ganhando espaço no mercado. Com cores, texturas. No segmento de vidros e esquadrias, a gente tem um leque enorme e absurdo de produtos. De tonalidades, de cores. O que pode favorecer em muitos projetos. Isso. Essas portas, em específico, que a gente está comentando hoje. Que são as portas feitas em estrutura de alumínio. E ela é revestida toda de vidro. Você tem as opções de fazer em diversas cores. Você tem milhares de cores. Uma cartela de cores muito grande para escolher. Desde vidros acidatos. Aqueles vidros mais com o tom acetinado. Que parece muito com o vidro jateado. Mas que você pode também receber uma pintura. Pode ser com o vidro refletivo também. Com o tom mais espelhado. Com o próprio espelho. E são portas que você tem a possibilidade de mesclar. Os acabamentos internos. O interno da porta e o acabamento externo. Eu lembrei algo aqui importante. Quando a gente fala sobre essas portas. E é uma dica para vocês que estão em casa. Esse dia eu recebi um casal. Lá no meu escritório. E no projeto dele. A gente contemplou as portas de correr. Que são portas de passagem. Que ganham muito em termos de funcionalidade do espaço. De otimizar o espaço. E aí a preocupação deles. Veio no trilho. No chão. Porque esse trilho. Às vezes a rodinha sai. E eu estava explicando para eles. Justamente as possibilidades. Dos mecanismos aplicados hoje nessas portas. Que apenas com o trilho superior. Sem perder a estrutura da porta. Ela consegue ter ali uma funcionalidade muito bacana. E você consegue ter o espaço muito mais amplo e limpo. Isso. É o que normalmente nós chamamos de vão livre. Que você não precisa mais utilizar um trilho inferior. Para a sustentação da porta e o funcionamento. Você tem todo o trilho instalado na parte superior. Com possibilidade inclusive de colocar amortecimento. Você fecha a porta e ela tem um amortecimento suave. Também. E você tem toda uma passagem livre. Impedindo por exemplo de criança bater o pé. De um idoso por exemplo. Para facilitar na verdade a acessibilidade. Então você vai ter o vão livre. Inclusive para dar continuidade também do piso. Às vezes você quer colocar o mesmo piso nos dois ambientes. Então você não precisa colocar mais uma soleira. Quando você colocava um trilho. Você precisa cortar o chão ou colocar por cima. E você perde a estética. Com essa possibilidade do vão livre. Com o trilho superior. Você não tem mais esse problema. E é uma porta bastante segura também. E você pode ter também o vidro duplo. Se eu por um acaso quiser que esse vidro seja acústico. Eu posso colocar a lã de vidro entre esses dois vidros. E aí eu tenho ainda um som mais fechado no espaço. Não digamos que seja uma porta acústica. Mas com conforto acústico. Pode preencher com a lã de vidro. Que você vai ter um conforto acústico melhor. É importante também frisar a questão técnica. Quando a gente está montando esse projeto. Todo projeto. O arquiteto, o design. Ele pensa em toda a parte estrutural. Então esses trilhos principalmente. Quando eles só são superior. A gente precisa ter uma estrutura. Que faça amarração. Que segure. Que sustente o peso. Não é isso, Joice? Isso. Quando você trabalha embaixo. É da viga que chama, né? Quando você trabalha de viga. Você não precisa até. Porque a viga vai sustentar o peso. Já é projetado para isso. Mas quando você, por exemplo, coloca por trás do vão. Por exemplo, você quer a porta. Porque aí existe a possibilidade dentro do vão e fora do vão. Você, por exemplo, quer a porta escondida atrás de uma parede, por exemplo. Aí você tem que cortar o forro. E você tem que prever uma sustentação. Porque o peso fica todo em cima. Como já falamos, não tem trilho inferior. Então é a parte superior que sustenta o peso da porta. É, normalmente essa sustentação seria um barrote, uma peça de alumínio, né? De metal, né? De metal. Que esteja entre uma parede e outra, né? Para poder a gente amarrar o vão e aí ter a possibilidade de ganhar essa sustentação. Vale a dica para vocês que estão em casa, mas recomendo sempre fazer esse trabalho junto a um profissional, né? Que vai entender, que vai dimensionar também o peso, a estrutura, para que você possa ter sempre um espaço confortável e com segurança, né? Isso, Jô Yusso? Isso. Essa questão técnica já se vê na fase de projeto, na verdade. Quando você especifica, né? E você já tem que prever o que vai ser utilizado. Não só para a porta, né? Para todo tipo de material que você utiliza no projeto. Você tem que prever essas questões técnicas. E aí a gente cria um espaço em harmonia de uma excelente paleta de cor e um fluxo muito bem estudado, planejado. Tudo em projeto e junto com empresas como a Home Vidro, que nos ajuda nessa parceria em trazer produtos que realmente eles tenham qualidade, que é fundamental, porque isso a gente une a custo-benefício. É o que a gente busca, né, Bruna? É sempre trazer para os projetos novidades, né? Aliado, como a gente sempre fala, sobre a tecnologia, algo inovador. E lembrando que essas portas, as divisórias de ambiente, elas podem ser utilizadas tanto em ambientes comerciais como em ambientes residenciais. Já isso, muito obrigada por estar aqui sempre presente aqui no meu aconchego. Esse universo da arquitetura e do design é maravilhoso. A gente fica aqui recheado de dicas, muitas coisas bacanas. Se a gente pudesse, a gente passava muito tempo aqui, né? Passando todas as informações para vocês que estão em casa. Mas, acompanha o meu aconchego, fica ligadinho, nos acompanha também nas nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego, e no nosso Instagram. Estamos aqui preparados para te passar toda a informação possível, porque conhecimento nunca é demais. A sua casa ganhou um novo olhar. A Home Vidros representa a inovação no design em vidros para ambientes decorados. Somos especialistas na execução de projetos com espelhos, boxes para banheiros, divisórias de ambientes, envidraçamento de sacada e mobiliário de vidro. Executamos projetos diferenciados e sob medida. Veja a vida com mais transparência. Home Vidros. Sua casa conectada a você. Acesse homevidros-ba.com.br e nos siga nas redes sociais. Meu Aconchego. Oferecimento. Breton. Sua melhor opção em imobiliário design em Salvador. Home Vidros. Sua casa com mais transparência. Luminata. Um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Estamos aqui em um ambiente comercial rodeado de tênis, assim, super estilosos, mas para poder mostrar a vocês uma decoração contemporânea que veio, assim, para marcar a época, que é o grafite. Paulo, fala um pouquinho da concepção, da ideia aqui. Então, Bruno, a ideia aqui era fazer uma loja de tênis, onde está todo mundo usando hoje em dia, os Jordans, vários modelos aí que a rapaziada está usando muito, e fazer algo novo, sabe? Uma decoração maneira, que chamasse a atenção, mais jovem, né? Bem descolada, né? Muito descolada, que a rapaziada está usando demais. E daí, acabei fazendo essa mágica aqui, juntamente com meu irmão, os amigos aqui que nos ajudaram durante dois, três meses aqui, a gente montando a loja, e aí saiu, e esse foi o resultado. Que ficou muito legal. O grafite veio para marcar uma época, marcar também, tanto os ambientes comerciais, quanto os residenciais. Mas a gente tem aqui ele bem presente, né? Praticamente toda a composição da loja, todo pano de fundo, você utilizou no grafite. Verdade. Eu optei em botar a loja toda nesse mesmo modelo, até mesmo para trazer mesmo essa imagem do grafite, a imagem do gueto também, que tem muito. Então, é muita cara do estilo também, da rapaziada que curte muito os sneakers, então eu atribuí à loja. E bem colorido, porque os tênis já tem também essa personalidade, né? Os tênis, ele tem muitas, muitas cores, né? Muitos modelos, dentro da Nike há muitos modelos, tanto Nike Adidas, quanto outros tênis. Quem é sneaker de verdade sabe que há vários modelos e várias cores que pode estar atribuindo aos modelos de casa também, o estilo de roupa, a roupa que você vai usar, as cores que você vai usar durante o dia, então, acabei botando muita cor dentro da loja. E isso que ficou bem interessante. Veio o trilho, né? Que também traz esse ar moderno, as prateleiras aqui, que você aproveitou aqui, fez todas as colunas com prateleiras em policarbonato, alvelar, né? Que tem um custo mais barato e, ao mesmo tempo, ele fica bem clean, bem leve, ficou muito bacana, muito legal. Espero que vocês tenham curtido, procura muito mais sobre grafite, também ambientes comerciais super descolados e acompanha aqui o meu aconchego. Beijo grande! Gostaram do nosso programa de hoje? Eu espero que sim! Preparamos com muito carinho para vocês que estão nos assistindo. Eu te aguardo aqui no próximo sábado, às 10h30 da manhã, na tela da Band. E não esquece, acessa o nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um like, fica ligadinho, programa meu aconchego. Acessa também o nosso Instagram, programa meu aconchego. Beijo grande, excelente final de semana, que Deus te abençoe. Música 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 Obrigado.